Salmo 49,50 O culto que agrada a Deus Eu não vim abolir a lei, mas dar-lhe pleno cumprimento. Falou o Senhor Deus, chamou a terra Do sol nascente ao sol poente a convocou Disse a um plena beleza, Deus refugie Vem a nós o nosso Deus e não se cala A sua frente vem um fogo abrasador Ao seu redor a tempestade violenta Ele convoca céu e terra ao julgamento Para fazer o julgamento do seu povo Reuni a minha frente os meus eleitos Que selaram a aliança em sacrifícios Testemunhe ao próprio céu o seu julgamento Porque Deus mesmo é juiz e vai julgar Escuta, ó meu povo, eu vou falar Ouve, Israel, eu testemunho contra ti Eu, o Senhor, somente eu sou o teu Deus Eu não venho censurar teus sacrifícios Pois sempre estão perante mim teus holocaustos Não preciso dos novilhos de tua casa Nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos Porque as feras da floresta me pertencem E os animais que estão nos montes aos milhares Conheço os pássaros que voam pelos céus E os seres vivos que se movem pelos campos Não te diria se conforme eu estivesse Porque é meu o universo e todo o ser Porventura comerei carne de touros Beberei a casa o sangue de carneiros E mola a Deus um sacrifício de louvor E cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo Invoca-me no dia da angústia E então te livrarei-as de louvar-me Mas ao ímpio é assim que Deus pergunta Como ousas repetir os meus preceitos E trazer minha aliança em tua boca Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos E deste as costas as palavras dos meus lábios Quando vias um ladrão tu o seguias E te juntavas ao convívio dos adúlteros Tua boca se abriu para a maldade E tua língua maquinava a falsidade Assentado difamavas teu irmão E ao filho de tua mãe injuriavas Diante disso que fizeste eu calarei Acaso pensas que eu sou igual a ti É disso que te acuso e repreendo E manifesto essas coisas aos teus olhos Entendem isto todos vós que esqueceis Deus Para que eu não arrebate a vossa vida Sem que haja mais ninguém para salvar-vos Quem me oferece um sacrifício de louvor Este sim é que me honra de verdade A todo homem que procede retamente Eu mostrarei a salvação que vem de Deus Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Eu não vim abolir a lei Mas dar-lhe Pleno cumprimento Desculpa Ficou Ali